Caralho, mais um dia, velho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Pimpo, olá, tamo aqui de novo, mais um dia, nessa luta de editar vídeos e postar aqui pra vocês. E antes de começar, se você é novo aqui, a gente tem um combinado de que, tipo, pra você me ajudar aqui no canal, se você curtir até a metade do vídeo, já deixa o like. E se você não tiver nada pra comentar até o final, hoje você pode comentar batata asterix. Eu não conheci esse tipo de batata, todo vídeo aqui, pra se você não sabe, eu falo sobre algum tipo de batata. Eu não sei como é que começou isso e por que que começou isso, mas enfim, comenta batata asterix se você não tem nada pra comentar, porque isso vai me ajudar, o YouTube vai me recomendar mais o meu vídeo. Mas então, antes de começar o vídeo, eu tenho que dar um contexto. Eu pensei muito em falar sobre o caso do Cellbit, só que eu achei que, tipo, é um caso muito besta e que, tipo, não tinha nenhuma resolução prática, tá ligado? Eu não podia tirar nada daquilo que realmente fosse útil pras pessoas. Ou que desse um vídeo, sabe? Eu acho que eu não conseguiria fazer um vídeo sobre aquele caso do Cellbit. Mas recentemente, eu vi um caso entre o Ronaldo e o Wilson, do Colônia Contra-Ataca e do Gato Galáctico. E, cara, como eu amo esses dois, velho. Eu, desde o começo do YouTube, gostava muito do Gato Galáctico, ele me inspirou muito a desenhar. Aquelas animações dele me impressionavam e me impressionam até hoje. Foi muito legal acompanhar a época de histórias dele. Eu não acompanhei depois que ele teve essa mudança de conteúdo mais infantil ainda, né? Mas é um cara que eu sempre considerei bastante. E o que falar do Wilson, cara? O Wilson, do Colônia Contra-Ataca. Esse cara que eu queria até conhecer na vida real algum dia, porque eu me inspiro também bastante nele, já me inspirei muito. O Wilson, pra quem não conhece, eu podia classificar ele como vídeos de reviews, vídeos de análise de jogos, jogos antigos, jogos indies, diversos tipos de jogos. E a galera reconhece bastante ele, porque ele tem alguns vídeos específicos que tem edições absurdas. Edições que levam meses pra serem produzidas, e que realmente fizeram o nome dele aqui no YouTube. O cara tá aí há bastante tempo fazendo esse tipo de conteúdo, e parece que tá bem satisfeito. Ele parece que tá bem feliz. E essas duas pessoas, o Ronaldo e o Wilson, resolveram se juntar. Eles viraram amigos, e eles criaram um canal chamado Cartuchito. Onde eles gravam gameplays, e postavam no YouTube. Esse canal foi criado em 2016, e basicamente era bem divertido acompanhar ele jogando vários jogos antigos, como World of Illusion, Crash, entre diversos outros jogos que marcaram a nossa infância. Esses dois, eles estão no YouTube há muito tempo. Se eu não me engano, o Gato Galáctico tá há 7 anos no YouTube, com o canal principal dele. E o vídeo mais antigo do Sr. Wilson é há 9 anos atrás. Então, claro, esses dois tiveram transformações. Eles conseguiram equipamentos melhores, eles melhoraram a direcção, eles tiveram mais capacidade pra produzir vídeos. Só que uns foram pra um lado, e outros foram pra outro caminho. O Gato Galáctico, como eu falei pra vocês, ele sempre teve um conteúdo um pouco mais infantil. Mas ele resolveu realmente mergulhar nisso, mudando de estilo de vídeo. Deixando um pouco as animações um pouco de lado, e partindo mais pra uns vlogs focados no público infantil. Já o Wilson, ele faz esse tipo de conteúdo praticamente desde o começo. Só que, não exatamente o mesmo tipo de conteúdo. O Wilson sim se adaptou à plataforma, como por exemplo, o Odiador. O Odiador é um exemplo de evolução do Wilson. Ele queria criar um entretenimento que fosse divertido, e que também tivesse a ver com as coisas novas. E sim, o Wilson faz esse tipo de conteúdo que ele faz hoje, mais ou menos desde o começo. Só que tiveram diversas evoluções e transformações. O cara melhorou muito. Ele criou quadros como o da Caixa Postal, onde ele recebia coisas das pessoas. E era bem engraçado, porque ele via umas coisas meio bizarras. Então, você ficava, caralho, como que o cara envia um negócio desse? Não é possível, velho. Não é possível, velho. Era engraçado, e ainda é. Eu ainda me divirto muito e assisto praticamente todos os vídeos do Wilson. Quase todos. Um quadro que eu também curto bastante é os vídeos de jogos indies. Como o último que ele postou, como o do Ocean Heart. Que é um jogo indie bem interessante, que eu ainda pretendo bastante jogar. Porque eu gosto bastante desse tipo de jogo. Enfim, o Wilson, o Gato Galáctico, eles seguiram um caminho diferente. Eles são criativos das formas dele, nos tipos de conteúdos dele, nos públicos deles. Só que recentemente, o Ronaldo, do Gato Galáctico, fez um vídeo. Falando sobre diversos youtubers. Falando a opinião dele. E nesse vídeo, ele fala sobre o Wilson. O seu querido amigo, que ele não fala faz tempo. E foi aí que começou a merda toda. Vamos embora. Colônia contra-ataca. Acho que o senhor Wilson vem cada vez mais melhorando o canal. Eu não acho. Eu acho que o canal dele continua bom, como sempre foi. Mas, de fato, nunca mudou. Cara, eu tenho muita coisa pra falar do Wilson. Eu sei que vocês querem muito saber. O Wilson é meu amigo. A gente não se fala mais tanto. Mas eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Muita coisa pra criticar também na teoria de controle que ele tem. Eu acho que ele é extremamente refém do público. O público dele não deixa pra ele fazer outra coisa. Tá sempre, enfim, falando pra ele não fazer vídeos simples, fazer vídeos complexos. O cara se mata de trabalhar, enfim, pra agradar o público. Eu acho isso extremamente, sei lá. Acho tonto. Eu acho que chega um momento que você tem que puxar as rédeas e falar Cara, vocês vão ver o que eu vou servir. Até porque Fordismo, no início do século XX, foi isso. No início do século XX, o Ford, ao invés de fazer carros customizados pra galera, só fez um basilhão de carros, um bilhão de carros. E a galera vai lá e comprar, porque tá acessível. Tava lá, barateou o custo e todo mundo teve um carro Ford. Essencialmente, o público acha que sabe o que quer, mas não sabe. Você tem que servir eles o que eles querem. Acho sinceramente que o Wilson tem bastante que evoluir. E se vocês quiserem dar uma força pra ele evoluir, chegar numa nova teoria de controle que agrade mais gente, se inscreva. Colônia Contra Ataca. Enfim, ele começa dizendo que o canal do Wilson nunca mudou. O que é uma grande mentira. Eu não sei se ele acompanha o canal do Wilson, mas ele já passou por diversas transformações, problemas. E eu, como uma pessoa que realmente acompanhei bastante, eu entendo isso. O Wilson evoluiu, criou quadros novos, transformou e tentou se adaptar à plataforma do jeito que dava, do jeito que ele podia. Ele tem uns objetivos próprios deles, que é criar também os vídeos produzidos, mas ele também faz os vídeos mais simples. Entre aspas simples, né? Porque ainda tem uma edição ali. Só que isso já ajuda ele, tá ligado? Já é o suficiente pra ele. Então sim, o canal dele se transformou. Não é a mesma coisa do começo. O Wilson já passou por diversos problemas, e eu acho que ele até conseguiu se adaptar muito melhor, gente. Aí ele fala sobre o público do Colônia Contra Ataca. Do Wilson, no caso. Que o público dele acaba controlando bastante ele a fazer vídeos mais complexos, não deixando ele nem respirar direito. E, como ele falou, ele acha isso meio tonto. Só que isso também tá muito errado, cara. Se tu parar pra pensar, como eu falei, o Wilson evoluiu muito com o tempo. Ele tem os seus próprios quadros, que são mais simples. Ele não faz só aqueles vídeos de FFG, tipo, com 300 horas de vídeo. Ele faz uns vídeos mais tranquilos de fazer. E hoje em dia, parece que tá bem mais suave pra ele. E esses vídeos simples acabam ajudando ele a conseguir manter a frequência e conseguir manter o rendimento do canal. Tendo parceria com outras empresas. E ele não se deixa levar pelo público. Ele pede opiniões do público, de como tá sendo, e tenta seguir o próprio caminho dele. E aí ele fala que o Wilson tem bastante a evoluir. Nessa forma de controle, em relação ao público dele. E, cara, sinceramente, eu acho que não. O Wilson tem sim bastante a evoluir. Só que não é dessa forma que o Gato Galáctico pensa. Eu acho que o Gato Galáctico, ele se expressou um pouco mal. Eu não quero julgar ele, não quero que ninguém vá atacar ele. Eu acho que ele é sim uma pessoa muito gente boa e não merece ser julgada pelo que fez. Porque realmente foi um erro. Talvez ele não acompanhava mais o Wilson pra valer. E pegou só o que ele lembrava, que são os vídeos mais memoráveis do Wilson. Que são os FFGs, que são gigantes, são vídeos muito editados. E aí ele pegou por isso e levou o canal inteiro pra esse ponto. Por isso eu não quero que ninguém vá lá xingar, vá atacar. Porque realmente eu entendo. Beleza, o cara julgou de forma errada, ele falou coisa errada. Pra muitas pessoas, disse que o Wilson é aliado meio que do público dele, né? Porque ele tem que fazer tudo que o público diz. E que isso é meio tonto. Só que como eu falei, pelo contrário, cara. O Wilson sempre foi muito criativo pra fugir dessas coisas. Ele tem sim as séries dele que ele mantém até hoje. Que são maravilhosas e bem editadas. E ele também tem os vídeos deles mais simples. Como jogando com o irmão dele, fazendo lives, falando sobre games indies, ou sobre algo que ele tá afim de falar. O cara literalmente fez um vídeo de hoje a dor do Instagram. Então sim, ele tem liberdade e ele tá seguindo o caminho dele. O que ele acha que é correto. E o que diverte ele. Porque sinceramente, se o cara não gostasse desse tipo de conteúdo que ele faz bastante desde o começo e teve transformações dele, ele não estaria fazendo até hoje, sabe? Ainda tem um motivo. Ainda tem algo por trás do que ele faz. E eu acredito muito nisso. E eu entendo. Eu acho que ele só teve pensamentos meios controversos em relação ao canal do Wilson. Ou não só em relação ao canal do Wilson, mas o objetivo que cada uma pessoa tem pra canal no YouTube. Tem gente aqui que faz vídeo pro hobby. Tem gente aqui que faz vídeo por dinheiro. Tem gente que faz vídeo de qualquer forma, cara. E você não deve julgar o caminho da pessoa pelo que ela quer fazer. Só deixa ela fazer. Deixa ela ser livre pra fazer o que ela quiser. Se você tem um objetivo, não quer dizer que o seu objetivo deve ser o mesmo do do outro. Todo mundo sabe que a plataforma, ela também não ajuda. O Wilson, por muito tempo, foi focado muito na qualidade. Ele não tinha uma frequência. Só que com o tempo, ele conseguiu fazer alguns vídeos diferenciados. O irmão dele. Ou vídeos com pouco menos edição. E isso acabou aumentando a frequência dele. Esse não é um problema especialmente do Wilson, mas sim da plataforma. Que resolve preferenciar canais com frequência do que canais que tentam trazer vídeos com mais qualidade. Mas isso também é só um ponto de vista. Mas o que realmente pegou foi o vídeo que apareceu no canal do Wilson e o da Moria falando sobre eles e os relacionamentos dele. Que o Wilson fala que ele comprou o boneco do gato galáctico. E ele comprou com o próprio dinheiro. Porque ele quer apoiar os amigos. E ele defende o gato galáctico. Que muita gente critica ele. Que ele mudou de conteúdo. Dizendo que ele tá mais que certo. Que ele deve seguir o caminho dele. Fazendo o que ele sempre fez. Conteúdo pra criança. Só que mais a fundo agora. Tá sempre olhando pra gente falando Isso! Faz bonito a arte sua! Maravilhoso! Eu não vou abrir isso porque... Colecionismo eu vou deixar na caixa bonito mesmo. Porque não sou mais criança pra ficar brincando. Mas tá aqui o Ronaldo. O Ronildo. Bonitinho. Só sucesso também. Outro que eu desejo. Só sucesso. Todo mundo fica falando... Ai, mas ele não faz o conteúdo de sempre. Ele fazia animações sobre um pudim que era atropelado. Não mudou muita coisa, na minha opinião. Sempre foi pra um público mais novo. E agora ele caiu de cabeça mesmo. E só sucesso mesmo. Maravilhoso! Eu fico super orgulhoso desse pessoal que... Se lancha! Maravilhoso! Certíssimo! Então é isso. As coisas que eu queria mostrar pra vocês do pessoal aqui. Prestigiando o sucesso dos outros. Porque é importante também apoiar os amigos de vez em quando. Que beleza. Eu entendo qual era o objetivo do Gato Galáctico. Era dar uma ajudada no Wilson. Tanto que ele divulga o canal dele, né? Não pareceu caber o caminho que ele quer seguir no canal. Ele não quer seguir o mesmo caminho que o Ronaldo seguiu. Teve até um comentário do Wilson nesse próprio vídeo do Gato Galáctico. Que ele fala Ronildo Faça o que eu quiser. Siga seu sonho. Mude para alcançar. Que era algo que o Ronaldo falava. E também o Ronaldo Wilson não muda. Isso chega a ser tonto. Parabéns pelo novo estúdio e realizar seus sonhos. Mas por favor, não me rebaixe por não ter seguido o mesmo caminho que o seu. Foi bem desagradável. Faço o mesmo conteúdo há 10 anos sim. E tenho muito orgulho disso. Talvez meu sonho seja bem diferente do seu. Enfim, sucesso. Vamos lá. Vou tentar ser bem breve. O que mais me incomoda nessa situação entre eu e o meu até ontem amigo Wilson não é nem as opiniões que a gente deu. Porque, acreditem ou não, tanto a minha opinião quanto a do Wilson elas são extremamente benéficas umas para as outras. Elas são inclusive sinérgicas. O que me incomoda é que um monte de gente entrou na discussão com um monte de assunto nada a ver e não sei nem como conseguiram encontrar uma ruptura nessa teoria de controle que faria um criador melhor, mais produtivo, com mais objetivos. Conseguiram encontrar uma ruptura. Isso me deixa extremamente frustrado e é por isso que eu estou vocalizando isso com vocês. Vamos lá. A discussão era muito, muito simples. Nenhum criador deve se submeter 100% ao seu público. Por quê? Porque, acredita ou não, o público tem muita, muita influência nos criadores. O público tanto nos empodera quanto ele nos diminui. Então está sempre oscilando. É bem difícil ser um creator exatamente por isso. Então, às vezes, uns comentários ruins de pessoas que nos assistem nos fazem muito mal e comentários bons nos fazem muito bem, tá? E o que eu quero dizer com não dar muito controle por público é tudo que você deveria, como creator, estar fazendo é seguindo o seu objetivo. O objetivo é isso aqui. É a sua ponta de lança. É a sua ponta de flecha. É isso que tem que estar puxando você para frente. E eu já falei antes, o meu objetivo é fazer isso para sempre, criar para sempre, tá? Então, se ter recursos, tanto financeiros quanto alcance, é um dos passos para esse objetivo, então sim, isso vai acabar sendo almejado também, tá? Mas aí é que está. O problema de dar controle para outras pessoas é que o seu objetivo, que você deveria estar seguindo, ele é puxado para outro caminho por causa das pessoas. Isso nunca deveria estar interligado, entende? O seu objetivo é uma coisa, as pessoas que estão te acompanhando é outra. As pessoas não podem te puxar. Você tem que seguir seu objetivo, cara. Só existe um objetivo. E eu acho muito tóxico quando um público começa a ditar os seus objetivos, começa a ditar o que você deve fazer, começa a ditar o que você deve postar e começa a ditar para você, de repente, até não se expressar com um vídeo mais simples que você quer fazer, né? Porque eles querem um tipo de vídeo. Eu acho isso extremamente tóxico. Eu acho que era muito fácil entender isso na discussão. Então, esse era o tópico das discussões o tempo todo. E aqui está, novamente, para você. Bom, fiquei sabendo agora. Primeiramente, não somos mais amigos, aparentemente. Não, beleza. Tudo bem, já que é para ser assim. Mas, todo mundo sempre fala. Ai, faça o negócio para ter sucesso. Mude isso, mude aquilo. Você não seja a escava do seu público e tudo mais. Mas, ninguém nunca pergunta para mim ou para o criador de conteúdo se ele está feliz com o que ele está fazendo. Se ele tem orgulho. No meu caso, eu tenho sim. Eu quero continuar fazendo os vídeos que eu faço desde sempre. 10 anos fazendo a mesma merda. 20 anos, 30 anos. Não tem importância. Eu gosto de fazer o que eu faço. De ter os effects e os memes, FFG e tudo mais. Sempre quis fazer. Quero ser conhecido como o cara que faz esse tipo de conteúdo. Cresce ou não? Cara, eu tenho a minha casinha bonitinha aqui. Estou vivendo bem. Meu carrinho está ótimo. Eu não tenho mansão, carrão e um monte de coisa para sustentar. Eu não preciso correr igual um maluco para fazer esse tipo de coisa. E vocês acham que... Todo mundo que mudou fala como se o Wilson fosse um tonto. Um velho boomer otário que não muda porque ele é cabeça dura. Como se eu não soubesse o que teria que fazer. Eu sei o que eu poderia fazer para ter sucesso. Eu tenho uma banheira aqui em casa. Eu poderia pintar o cabelo. Eu poderia jogar um anão numa piscina. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho um tanto de dinheiro para fazer alguma coisa. Explodir um videogame. A diferença é que eu não quero. Ninguém nunca pergunta esse tipo de coisa. Faz isso, faz aquilo. Você quer? Não. Ah, então beleza. Desculpa incomodar. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Tá ligado? E o pior de tudo. Todo mundo fala. Nossa, muda. Faz vídeo mais simples. Faz isso. Talvez os meus vídeos simples não tenham o mesmo empenho. Por quê? Eu faço vídeos simples porque o YouTube exige. É frequência. Igual você falou, Ronaldo. A seta puxa a gente para frente. Sim, mas como você disse, o público puxa a gente para o lado. É claro que não. Para mim, é o YouTube me puxando para o outro lado porque eu não tenho frequência. Não tenho isso, não tenho aquilo. Eu tenho muita sorte que meu público me apoia. Tem um monte de canal aí que faz videozinhos super bem feitos e ninguém assiste. Que faz videozinhos super bem feitos e ninguém assiste. Eu tenho uma sorte muito boa que eu conquistei isso. Que eu faço os vídeos que eu demoro meses produzindo porque eu quero fazer as coisas bonitinhas e tal. Sempre vai ter os cara que assiste. Não é tóxico. Sem eles, eu não sou ninguém. Vocês têm que entender isso. Quando você mudou o seu canal, Ronaldo, depois de um milhão de inscritos, com vídeo de coelho, pegando sempre no em alta, era fácil. Você tinha o padrim, você tinha um monte de coisa que te dava dinheiro para caralho. Você tinha, vendia camiseta já. Você já tinha dinheiro para porra. Você foi para Portugal, cara. Você foi morar em outro país. Olha o poder de compra que você tinha. Você podia dar dinheiro para qualquer um, editar os seus vídeos, animar os seus vídeos igual você faz hoje. Você quer ter estúdio? Parabéns para você. Fico muito feliz mesmo. Mas eu não desejo esse tipo de coisa. Eu não sonho com isso. É diferente os sonhos, cara. Às vezes você quer um carrão conversivo, às vezes eu quero um fusquinha. É diferente. Agora, porra, sempre quando o meu nome entra nessas conversas, é sempre porque eu sou atrasado e tudo mais. Nunca vejo ninguém prestigiando os conteúdos. Às vezes vocês tiram uma fotinha ou outra assistindo um videozinho no escuro. Um RTzinho legal, mas nunca vejo um like, um RT e tal. Eu chamava todos vocês para fazer collab. Agora ninguém me chama mais. Eu estava pensando em chamar o Ronaldo para participar de um novo FFG. Agora eu não vou chamar mais. Inclusive, eu prestigiei o sucesso dele. Está aqui. Agora essa merda está aqui em casa me atormentando. Como que fica, cara? Eu acho essa conversa uma bosta. Porque ninguém pergunta o que eu quero. Ninguém pergunta se eu estou feliz com o meu conteúdo. Eu estou para caralho. Esse mês vai sair dois vídeos grandes. Se eu pudesse, eu só lançava FFG um por semana. Meu, um monte de FFG e freaking pause. Eu estou pensando em parar a frequência e só focar no que eu quero fazer. Porque é o que eu quero fazer. Não é o público que é tóxico. Sem esse público que você chama de tóxico, não existiria eu. Não existiria tudo isso aqui. Por fim, o que a gente pode tirar de tudo isso é que, assim como eu, que mudei de tipo de conteúdo para conteúdos que eu quero fazer, as pessoas seguem caminhos diferentes. E a gente não deve julgar qual o caminho que elas querem tomar. Se elas estão bem com aquilo, que mal tem, sabe? Se elas estão atrás dos objetivos delas, mas não é o mesmo que o nosso, cara, só deixa ela em paz. Deixa ela fazer o que ela quer. Às vezes, as pessoas não querem as mesmas coisas que a gente. Elas não têm os mesmos objetivos que a gente. E é isso. Eu queria mandar um recado para o Wilson caso ele esteja assistindo esse vídeo. Cara, eu entendo o lado do Ronaldo. Eu entendo o posicionamento dele. Eu entendo também o teu ponto. E, cara, eu sou muito agradecido pela inspiração e pelos conteúdos que você faz e proporciona para o seu público. Então, cara, é incrível. E eu espero que tu continue fazendo isso, o que tu gosta e o que tu faz por muito tempo, cara. Muito obrigado. E é isso. Tu é uma pessoa incrível, cara. Enfim, muito obrigado para quem está me acompanhando esses tempos. Se você é novo aqui e chegou de paraquedas, cara, dá uma chance para o canal. Eu queria, sinceramente, mano, muito conhecer o Wilson. Eu achei ele um cara incrível, maravilhoso. Gosto muito dos teus vídeos. Eu te acompanho, cara, uns 4 ou 3 anos. Ou até mais. Já me inspirei muito em ti, cara. E eu fico feliz de que tu parece estar atrás dos teus objetivos. E eu também gosto bastante do Ronaldo. Sinceramente, foi também um cara que me inspirou bastante. Eu não quero ter nenhuma rixa, nem nada contra ele. Não quero ter nenhum problema. Então, Ronaldo, cara, eu também queria te conhecer. Eu te acho uma pessoa super gente boa. E eu também acho que tu deve estar correndo atrás dos teus sonhos. Enfim, muito obrigado pelo vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não sabe o que comentar sobre o vídeo. Se você sabe, você comenta aí. Se você não sabe, comenta batata asterix. Para quem não sabe também, eu programo jogos. E eu aprendi a criar jogos num curso. E você também tem a oportunidade de criar. É o curso do NONE. Ele dá aula de Game Maker e Unity. Então, se você tiver interesse e você quiser ajudar o canal também. Vê o link da descrição e o primeiro comentário fixado. Se você quiser aprender a criar jogos 100% do zero. É isso aí. Foi a maneira que eu aprendi e me ajudou bastante. E você vai estar ajudando bastante o canal. Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E eu espero continuar fazendo vídeos aqui para o YouTube. Enfim, estou muito feliz com a frequência. Estou muito feliz com os comentários. E muito obrigado. Deixa o like se você gostou. E é nóis. Um abraço, pinguim. Vou voltar para o meu gloo. Tchau. Tchau. Tchau.